Sabado, hoje é dia 6 de maio de 2023, eu não preciso aqui pegar um jornal para mostrar que eu estou falando nesta data, mas a gente precisa falar da data de ontem, uma data importantíssima. Afinal de contas, o dia 5 de maio de 2023 agora está permanentemente marcado na história da humanidade. Os otakus vão dizer que é por conta do aniversário do Monkey D. Luffy, o meu querido pirata que estica do One Piece. Já os comunistas vão falar que é pela celebração dos 205 anos do Karl Marx. Os professores de biologia que tem canais chamados Renologia no YouTube vão dizer que é por conta do aniversário da sua irmã Caçula. Mas o fato é que o dia de ontem, 5 de maio de 2023, foi marcado por um anúncio importantíssimo da Organização Mundial de Saúde, que decretou o fim da pandemia de Covid-19. Aquele período de emergência que estava decretado em 2020, mais precisamente em março de 2020, enfim, chegou ao fim. E chegou ao fim com marcas muito significativas. 7 milhões de pessoas perdidas em todo o mundo, sendo 10% delas só aqui no Brasil. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo conhece minimamente alguém que foi perdido para a Covid-19, conhece minimamente alguém que passou por grandes dificuldades financeiras e econômicas, pode ter chegado até a passar fome durante a pandemia de Covid-19. Ninguém saiu ileso. Eu não quero aqui vir discutir negacionismo-ciência, não quero vir aqui discutir questões políticas, não acho que é esse o caso da atualidade, dada a data de ontem, tá? Mas creio que vale aqui só fazer essa menção respeitosa. Aqueles que partiram e a dor daqueles que ficaram. Isso jamais será esquecido e não pode ser esquecido. Agora, o grande cerne da questão, o que motiva a mim a fazer esse vídeo, é tentar buscar um pouco de elucidação. Afinal de contas, com o MS decretando o fim da pandemia, como saiu em todos os portais e todos os jornais, o que a gente tem agora pela frente? Afinal de contas, a gente está livre do Sars-CoV? A gente está correndo risco ou não está correndo risco? Acabou, não tem mais Covid-19? E aí, meus caros, isso alguém tem que explicar. Para a gente entender a nossa real situação, primeiro a gente precisa conceituar uma pandemia. E aí eu não fui e tirei qualquer ideia da minha cabeça, não. A informação que eu vou passar para vocês, ela está tanto na OMS como também no site da Fiocruz. Fundação essa que é amplamente respeitada no mundo. E a informação é a seguinte. Pandemia ocorre, ela é caracterizada quando uma doença acaba se disseminando em estado global, se sustentando pela transmissão de pessoa para pessoa. E é aí que você me pergunta uma coisa muito importante. Tiago, essas condições ainda existem. Então a pandemia acabou? É claro, a gente ainda tem casos de Covid aparecendo, a gente ainda tem, infelizmente, alguns óbitos, poucos, mas alguns óbitos acontecendo, e ainda a gente tem a transmissão de pessoa para pessoa como algo até, de certa forma, comum. Então, todas essas características do conceito de pandemia ainda se mantêm. A resposta, então, para a pergunta se a pandemia realmente acabou, ela é muito simples e é uma palavrinha de três palavras que começa com N. Não. E se a resposta é não, por que a Organização Mundial de Saúde acabou decretando o fim da pandemia? É aí que vale a pena a gente explicar o que significa esse decreto. Porque quando a OMS faz isso, ela não diz que a doença foi erradicada, ela não diz em nenhum momento que a transmissão deixou de acontecer, e que os casos estão simplesmente concentrados em uma microrregião, não mais em estado global. Porque isso continua acontecendo. Mas ela diz que o quadro, a situação de emergência, teve seu fim. E aí a gente tem uma justificativa muito simples para que esse fim aconteça. A cobertura vacinal. Graças à quantidade de vacinas que foi desenvolvida durante esse período, graças à cobertura vacinal que foi oferecida por vários países durante esse período, nós temos hoje os casos de covid mais brandos. e isso faz com que, de certa forma, a nossa vida em sociedade inicie uma volta à normalidade. Mas é importante a gente trazer um assunto aqui que ainda requer cuidados, tá? O que significa isso? Primeiro, nós não temos 100% da população vacinada. Só no Brasil, e isso foi uma matéria que saiu no portal UOL, nós temos 65% das nossas crianças sem vacinação. É necessário aí uma atenção. Além disso, nós temos pessoas com comorbidades significativas, por exemplo, os imunossuprimidos, aqueles que estão fazendo tratamento para câncer, que mesmo vacinados, ainda correm um grande risco no caso de contraírem covid-19. E se a gente olhar para uma forma global, a gente tem muitos países em desenvolvimento que ainda não conseguiram ter uma cobertura vacinal efetiva. Afinal de contas, aquele abismo social, onde os mais abastados têm mais privilégios, não têm mais privilégios, têm privilégios, e aquilo que sobra fica para os menos abastados, ele também acaba sendo refletido na promoção de saúde. Então a gente não pode negligenciar esse tipo de coisa. Tá indo tudo bem? As coisas estão caminhando bem a ponto da OMS decretar o final desse estado de emergência? Sim. É necessário acabar com todos os cuidados e voltar à vida normal como se a pandemia nunca tivesse existido? Não. Em hipótese alguma, não. Dito isso, é importante que você não abandone o álcool em gel, que você também não abandone a ética respiratória, e se for o caso, se você se sentir mais confortável, como eu me sinto, o uso de máscara em determinados locais ainda deve ser realizado. Eu, por exemplo, toda vez que entro no metrô para ir para o trabalho ou para voltar do trabalho, eu coloco a minha máscara, afinal de contas eu estou dentro de um trem, embaixo da terra, fechado, convivendo com um monte de gente. Como que eu posso garantir que alguém não está contaminado com o Sars-CoV-2? E para finalizar, vale lembrar que a própria dinâmica do vírus faz com que a cada cepa que surja, nós temos, claro, depois de um tempo inicial, uma letalidade menor. Porque, afinal de contas, se o vírus acaba eliminando o seu hospedeiro, ele encerra o seu ciclo de transmissão. Não é algo vantajoso para ele em hipótese alguma. Para deixar ainda mais claro o que eu estou dizendo, eu vou trazer um exemplo de uma pandemia que está ativa há quase 40 anos no mundo, que a OMS já decretou o fim do estado de emergência, mas isso não significa que a pandemia dela acabou. Ela ainda continua em todos os continentes, sendo transmitida de pessoa para pessoa, com uma letalidade menor, que vem tanto dos tratamentos, a tecnologia avançou, quanto também de um abrandamento do vírus. Eu estou falando do HIV AIDS. É só olhar o que acontecia na década de 80 e o que acontece hoje com esse vírus. E esse foi mais um vídeo da playlist Alguém Tem Que Explicar. Eu espero ter ajudado a vocês a compreender este boom de notícias que surgiu ontem. Lembro a vocês das nossas redes sociais, o arroba Renologia no Twitter, Instagram, TikTok e também no Kawai. Lembro a vocês que dia 18 agora começam as nossas lives de revisão para o Enem, sendo que os exercícios, as resoluções dos exercícios do Enem já começaram. A gente está aqui num ritmo grande de produção para a sua vaga na universidade chegar, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui. Não sem deixar o meu grande beijo a todos e a todas. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.